Queria ter asas pra voar Voar bem alto sem parar Talvez passaria minha dor Queria ter asas pra voar Bem distante pra não mais lembrar De tudo que em minha vida passou Um novo começo Mas estou ferido nesta guerra Me disseram que eu não vou chegar E a minha alma não irá Ao céu chegar É grande o vazio em que eu estou A todo momento a minha dor Me faz imaginar que é a última canção que eu vou cantar Mas hoje eu imploro meu Senhor Atende e adoro Eu quero voar mesmo ferido Eu sei que eu posso chegar A minha aflição não pode me deter A minha dor não pode me parar O arrancou o Lázaro da sepultura Vem a esta dor pra me matar Eu quero confiar Eu quero confiar que eu vou chegar Preciso de um sinal Vem me abraçar Senhor Senhor Eu quero confiar que eu vou chegar Eu quero confiar que eu vou chegar E eu quero confiar que eu vou chegar Eu te criei Foi pra vencer As asas feridas vou curar Até sobre o oceano você pode voar A sua dor foi eu quem coloquei Somente pra te estruturar Eu sou teu rei Chegou o tempo de você Sorrir e cantar Então alegra A sua alma vai chegar Vai viver comigo aqui Aonde tudo é de ouro Gabriel e os querubis estão aqui Os anjos e o arcanjo Miguel Te espero pra cantar Te espero pra cantar no céu Te espero pra cantar no céu Te espero pra cantar no céu Pode acreditar que o tempo E cantar chegou Canta irmão Canta irmão Canta mocidade Porque Deus chegou Nessa oração Nessa oração Um anjo com a espada O inferno pra ouvir Tua canção Quem tem um glória Dá um glória Vem na comunhão Quem toca Toca Agora toca O seu violão Meus irmãos Eu vim aqui Eu vim aqui Sem nada na mão Já tô tomado Pra te anunciar Uma visão É tempo de você cantar E ninguém vai impedir Vou abraçar a tua alma Vai voltar a sorrir Tua linguagem é o fogo Que vai queimar O inimigo E a tribo Dos medianitas Vem na comunhão Vem na comunhão Porque Deus chegou Nessa oração O rei leu as crônicas E me contou Falou pra mim Que o seu tempo Agora chegou É porta aberta E o inimigo Vai se calar Eu vou marchando E a minha glória Vai te visitar Quem acredita Nesta sala Deus irá passar E a mocidade Que está aqui Deus vai abençoar É tempo de cantar É tempo de cantar É tempo de cantar Eu não te conheço Mas Deus quem te formou Falou pra mim Que o seu tempo Agora chegou É porta aberta E o inimigo Vai se calar Eu vou marchando E a minha glória Vai te visitar Quem acredita Quem acredita Nesta sala Deus irá passar E a mocidade Que está aqui Deus vai abençoar É tempo de cantar É tempo de cantar Tempo de cantar Deus está vindo pra te libertar E se tu crer hoje é o dia dele te exaltar Mas vale o tesouro que o ladrão não rouba Hoje eu vou cessar a tua prova De madrugada eu vi você me perguntar Meu Deus quando é que eu irei cantar Tanta promessa tu me fez e nada aconteceu Espera um pouco eu não minto Quando eu sou o teu Deus Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou chegar Quando eu chegar O inferno vai fechar Eu mostrarei pra terra E todas as nações Que estou contigo Estou contigo Vem na comunhão Vem na comunhão Vem na comunhão Vem na comunhão Porque Deus chegou Nesta oração